Eu tenho certeza que você já foi comprar alguma coisa da Marnie, não encontrou ela e se perguntou onde ela estava. E também tenho certeza que você já se perguntou como o prefeito Léois escolhe nossa produção sem a gente ver. Esse shorts aqui vai explicar tudo isso. Então, preparado pra grande realidade do Sardew Valley? Pois é, olha só onde é que o Léois e a Marnie estão, dentro do cesto de remessas. Agora sim, tudo faz sentido. Enfim pessoal, esse foi o vídeo, se gostou não esquece de se inscrever, deixar o like e compartilhar o vídeo. Muito obrigado por me assistir até aqui e até o próximo vídeo.